O período do expediente da presente sessão será destinado a comemorar o Dia do Economista, nos termos do requerimento nº 877, de 2011, do senador Inácio Arruda e outros senadores. Convidamos para compor para a mesa o presidente do Conselho Federal de Economia, senhor Valdir Pereira Gomes. Por favor. O presidente do Conselho Regional de Economia da 11ª Região, Brasil e Instituto Federal, senhor Jussânio Umbelino de Souza. Convidamos o primeiro signatário desta sessão, o senador Inácio Arruda. Convido a todos de pé para cantarmos o Hino Nacional Brasileiro. Convido a todos de pé para cantarmos o Hino Nacional Brasileiro. Convido a todos de pé para cantarmos o Hino Nacional Brasileiro. Convido a todos de pé para cantarmos o Hino Nacional Brasileiro. Comissão do Hino Nacional Brasileiro. Vem que eu sei, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte, com a própria morte, com a própria morte, com a própria morte, só de salvo. Brasil, visor! Vem que o prozerro resqu sembenta revelar, de amor e de esperança, desejo que é o famoso seu riso e brilhante, com a imagem do prozeiro resquend 18. Gigante pela própria natureza, as velhas Música 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 Música